Treinador, um empate aqui em Lagos. Gostaria que comentasse esta partida. Foi mais um jogo nacional, um jogo com as suas dificuldades. Uma primeira parte da parte do Barreirense muito bem conseguida, onde chegámos à vantagem e não tivemos arte para aguentar, digamos assim. Desorganizámos ali num lance ou dois e aproveitaram muito bem essa oportunidade para chegar ao gol. Na segunda parte foi mais repartido entre as duas equipas e os meus jogadores acusaram, os nossos jogadores acusaram algum cansaço inerente destas viagens, de todos os incidentes que têm acontecido e vamos continuar a trabalhar porque estes jogos dá-me gozo ver as equipas a jogarem e a disputarem jogo a jogo da maneira que o fazem. Os jogos são todos muito disputados, muito equilibrados. Vamos continuar a lutar por o nosso espaço neste campeonato. Para saber, é um adversário do Esperança de Lagos. Qual é o objetivo do Barreirense? O objetivo do Barreirense, acima de tudo, é formar estes jogadores e preparar estes jogadores para o futuro deles, o mais possível. Lamentamos que não consigamos meter todos a jogar como gostaríamos. Todos eles trabalham para isso, todos eles têm condições para jogar, para servir a nossa equipa, mas com as regras, com as substituições, com o campeonato competitivo que temos, vamos trabalhar no treino a treino, vamos dar oportunidades àqueles que, de jogo a jogo, vamos achar, encontrar um grupo de trabalho para jogo a jogo, para dar o seu melhor, para servir o clube e vamos continuar a lutar pelo nosso lugar. Vamos até onde nos deixarem ir, digamos assim. Vamos trabalhar para firmar a nossa posição, garantidamente.